Sejam todos muito bem-vindos ao canal Desenho em Jardim. No vídeo de hoje eu vou mostrar esta planta aqui. É uma suculenta de meia sombra. Eu sei que tem muita gente que quer cultivar suculentas, só que não tem aquele espaço que recebe bastante horas de sol por dia, né? E essa planta aqui, ela é ideal para ambientes de meia sombra. É um cacto, tá? E é conhecida como Ripsalis. Olha que planta fenomenal, gente. Uma planta incrível, né? Olha só a forma dessa suculenta. Essa planta, ela é ideal para a gente fazer composições de plantas em um vaso, né? Porque a forma dessa planta aqui, ela é incrível, como vocês podem ver. E é um cacto, tá? Na minha opinião, é uma planta de facílimo cultivo, ideal aí para quem está começando aí no mundo da jardinagem, tá? E ela dá um efeito muito legal com outras plantas, né? Vocês podem fazer composições junto com rosetas, que fica incrível aí o seu vaso, tá? É uma planta que também pode ser cultivada no sol pleno. Só que aí você precisa fazer aí a rustificação da planta, né? Tem que fazer aí a adaptação da planta no sol pleno, tá bom? Queria saber se vocês já têm um ripsalis aí na casa de vocês. É uma das primeiras plantas que eu passei a cultivar, tá? É uma das minhas primeiras plantas. Então, aí eu indico aí para quem ainda não tem muita experiência aí com plantas, tá? Escrevam aqui nos comentários se vocês já têm ripsalis e escrevam aí as dicas de cultivo de vocês. Belezinha? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.